A Justiça Paraguaia mandou soltar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis. Os dois ficaram quase seis meses na prisão, acusados de usar passaportes falsos para entrar no Paraguai. Veja. A audiência começou às três da tarde, no horário de Brasília, no Palácio da Justiça, em Assunção. O juiz Gustavo Amarilha, responsável pelo caso, aceitou o pedido do Ministério Público Paraguaio e mandou soltar Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o empresário Roberto de Assis Moreira. Além de não poder mudar de endereço e número de telefone, a liberdade dos dois está condicionada ao pagamento de uma multa de 200 mil dólares, o equivalente a 1 milhão e 100 mil reais. 90 mil dólares pagos por Ronaldinho e 110 por Assis. Além da multa, o irmão de Ronaldinho vai ter que comparecer à Justiça Paraguaia a cada quatro meses. Ronaldinho Gaúcho e Assis são acusados de usarem passaportes falsos para entrar no Paraguai. O caso se transformou em um escândalo no país. Ao todo, 18 pessoas foram presas. Estavam envolvidos no esquema fiscais do aeroporto de Assunção, além de funcionários do Departamento de Migração e de Identificação, responsáveis pela emissão de identidades e passaportes. Estas imagens mostram o ex-jogador no aeroporto de Assunção, minutos depois de desembarcar, no dia 4 de março. O primeiro compromisso foi numa rádio da capital paraguaia. Ronaldinho, o grande Ronaldinho, como está você? Dois dias depois da entrevista, 6 de março, os irmãos foram presos. Eles assumiram o uso dos documentos, mas disseram que não sabiam que se tratava de uma falsificação. Assis e Ronaldinho Gaúcho chegaram a ficar um mês na penitenciária da Polícia Nacional do Paraguai. Em abril, a justiça aceitou a transferência para a prisão domiciliar em um hotel de luxo de Assunção, depois de uma fiança de 1 milhão e 600 mil dólares, o equivalente a 8 milhões e meio de reais.